A tradução é um dos pontos por onde toda a gente que escreve sobre mim pega para explicar o meu trabalho. Eu vivo todos os dias numa tradução, a falar línguas que não são a minha, e a ouvir línguas que não são a minha. E o que me interessa, o que acaba por ser o meu trabalho, são os mal entendidos, e tudo o que se quer na tradução, e tudo o que se quer. E aí Zip, no. O clima é o lima, e tudo o que você quer. Você deve se lembrar que vocês vão ter que se fiquinha assim, tinha que estar com cúpinha, então, eles vão ter que se fiquinha. Então, provavelmente não é uma forma mais rápida, não é uma forma mais rápida. Tudo bem? Mais uma vez que a gente tem que fazer isso, então é mais rápido. Essa é a primeira vez que a gente tem que fazer isso. A gente tem que ter medo de fazer isso. A gente tem que ter medo de fazer isso. Vou beber um pouco? Vou fazer isso. uma enorme variedade de leituras, e isso, eu acho, é o central poder de Kitsune, como com muito de Pernalva, em que o leituras são sempre abertas. Você pode sempre encontrar sua própria leitura, você pode encontrar sua própria maneira e sua própria conclusão. Bom, vai!